O Coração Não Pensa De vez em quando é mesmo bobo Fico olhando pras suas fotos Fusso até no seu perfil Quando vejo seu sorriso Me sobe aquele arrepio Conto até dez Mas só pra te avisar A conta da saudade é você quem vai pagar Vem que eu deixo a porta aberta Pra quando você chegar Traz um pouco do seu cheiro Faz daqui o seu lugar Dentro de mim Cabe nós dois Vem que o resto a gente vê depois Vem com as suas malas carregadas Vai caber, eu te garanto Compro um sofá pra sala e praça mar E lá no canto Vem pra ficar Quanto tempo quiser Prepara o meu amor Bem quente com um café Vem que eu deixo a porta aberta Pra quando você chegar Traz um pouco do seu cheiro Faz daqui o seu lugar Dentro de mim Dentro de mim Vem com um café Vem que eu deixo a porta aberta Com um café Vem pra ficar Quanto tempo quiser Prepara o meu amor Bem quente com um café Amém